Descanse porque você está na mão de Deus Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do teu peito Você tenta enxergar a solução e não ver jeito Agora senta pra me ouvir Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu Foram provas tão difíceis que hoje chego até dizer Não entendo como foi que eu venci A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era amor de Deus, era amor de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você tão feio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar e volte a sorrir Era amor de Deus e vai ser sempre assim A verdade é que existe um mistério aí dentro Uma força que excede o entendimento A razão pra ter chegado até aqui Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória Alguém que conhece até o fim da história E me trouxe até aqui pra te dizer Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você tentou mais uma vez Era amor de Deus, era amor de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar e volte a sorrir Era amor de Deus e vai ser sempre assim Era amor de Deus e vai ser sempre assim Na tristeza ou na alegria Era amor de Deus e vai ser sempre, 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 sempre assim Era amor de Deus e vai ser sempre assim Era amor de Deus e vai ser sempre assim Era amor de Deus que Imam Era amor de Deus contigo até o fim Pentigo até o fim Lembra quando estava por um fio pra desistir E quando faltou isso aqui pra você cair E mesmo assim você deitou mais uma vez Era a mão de Deus, era a mão de Deus Segurando a sua mão pra não cair Você não veio até aqui pra desistir Então não tem por que chorar, volte a sorrir Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Era a mão de Deus e vai ser sempre assim Obrigado Obrigado